Olá pessoal, meu nome é Andréia, se quiser inscreva no meu canal, hoje eu vim trazer umas 3 dicas para vocês de limpeza de pele com carvão vegetal, o carvão do churrasco, eu peguei um pedacinho dele, a vontade aqui, e triturei com soquete, ou você pode fazer com martelo, aí a primeira hidratação, você vai colocar uma colherzinha, deixa eu colocar a mesma coisa, uma colherzinha do carvão, ó, tá muito triturado, você deixa ele bem fininho, aqui são duas colheres de soro fisiológicos, o soro fisiológico aqui, ele tem nutrientes do próprio corpo, ele hidrata tua pele, e o carvão vegetal, ele é rico em minerais, ele é cicatrizante, ele deixa a pele mais macia, ele escolhe a tua pele e previne de dar acne, aí já mistura aqui com o soro fisiológico, aí você vai pegar um pincelzinho de maquiagem, passar no teu rosto, primeiro você lava o rosto com sabão neutro, seca, aí faz essa esfoliação, deixa 10 minutinhos, depois enxaga com água bem gelada, a segunda aqui, nós vamos fazer com o que? duas colheres ó, de carvão vegetal uma colher de açúcar cristal uma colher de sopa de mel o açúcar cristal, ele é rico também em nutrientes, aminoácidos que melhora a tua pele ó, colocou aqui aí misturei tudo aí é o mesmo processo você vai lavar o cabelo, vai lavar o rosto com um sabão neutro, secar e colocar a mascarazinha de esfoliação no rosto aí você faz movimentos circulares e deixa, deixa por 20 minutos depois enxaga com água morna a próxima aqui você vai colocar duas colheres de iogurte para deixar a tua pele muito macia, veludada uma colher de mel e a colherzinha essa colher aqui com carvão se você não encontrar o carvão você pode também fazer só o mel com o iogurte que também fica muito macia a pele hidrata aí mesmo processo lava o rosto com sabão neutro seca depois passa a máscara deixa 20 minutinhos e lava com água morna essa é a minha dica de hoje escreva no meu canal tem muitas dicas de beleza de doces de remédios caseiros um forte abraço e tenha a pele aveludada cicatrizada sem manchas sem acne com essas hidratações um forte abraço beijinho para todos